Oi amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão se cuidando? Estão lavando as mãos? Ok, cuida que daqui a pouco estaremos todos nós juntos, tá bom? Já está acabando, daqui a pouco todos nós estaremos juntos. Hoje estarei enviando para vocês um grande... Cebolinha? Olha, Cebolinha, o que você está fazendo aqui? Pode me explicar o que você quer? Eu estou te vendo aí, Cebolinha. Eu acho que eu sei o que você quer. Ah, já entendi. Estou te vendo. Você quer joguinhos, não é isso? Ah, entendi. E o Cebolinha quer jogos, então vamos liberar um joguinho legal hoje para todos nós. Vamos ver como é que funciona? Você vai estar pintando, você vai entrar no site, você vai estar liberando o PDF, você vai clicar e você vai conseguir brincar nesse joguinho um pouquinho. Vai pintar, pode pintar o gato, pode pintar o cachorro, a casinha, como eu pintei aqui, você pode escolher a cor, você pode escolher o tipo de pincel, se é lápis de cor, se ficar ruim, você pode utilizar a borracha, tá bom? Eu vou estar liberando esse joguinho para que você possa se divertir um pouquinho mais, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, fui!